Música Amigas, boa tarde, tudo bem por aí? Deixa eu comentar com vocês, vocês sempre me pedem pra eu ir conhecer o Lojão do Baixinho, o Lojão do Baixinho E eu não sabia sobre a loja, fui pesquisar, vi que eles tem uma unidade aqui em São Bernardo, pertinho de mim, super perto Então passei aqui, eles me autorizaram a gravar, fazer um vídeo pra vocês E eu vou mostrando tudo que eu consegui pra vocês aqui, tá bom? E vamos lá conferindo então tudo, vou começar lá da frente A loja é enorme, ó, tô aqui no fundo, mas a loja é enorme, tem muita coisa, muita coisa mesmo Acho que dá super pra fazer enxoval completinho aqui, sabe? Então vou começar mostrando pra vocês, tá? Amigas, vou começar mostrando aqui pra vocês, olha os bores PMG Eles tem aqui o bordadinho, tá vendo? Tem a estampa também, alguns Tem manga longa, tem manga curta, estão misturados aqui Mas aqui tem mais body, ó Tem várias marcas, pelo que eu tava reparando aqui, esses daqui são pequenininhos, tá vendo? Olha esse daqui legal, que bonitinho Tem liso também, olha Da que tamanho G Então tá aqui os valores Aqui tem macacãozinho de malha, PMG também São aqueles macacões mais pro dia de calorzinho, assim, sabe? É, mamãe que mora num lugar que é mais quente Enfim, tem também, ó Branquinho, tem verde Então tem de todas as cores também pra vocês Rosinha, acho que não deve ter Tem, tem aqui, olha Tem mais bora ali do outro lado, listradinho, tá vendo? Amigas, aqui eu começo a mostrar pra vocês os shorts de Suedine PMG E os tapa-fraudas PMG também Olha só, muita fofura Eles estão com preço bem em conta Eles são aquele tecido que é um pouquinho mais inferior, sabe? Bem pra você usar no dia a dia mesmo Dia de calorzinho, assim Apesar de ser 100% algodão Ele é bem levinha mesmo, sabe? Tecidinho Mas tem bastante variedade, variedade de cor Principalmente quando o bebê é pequenininho, né? Que ele ainda não se movimenta tanto A gente acaba usando bastante Aqui, tô começando a mostrar pra vocês os macacões de Suede R$14,99 cada um Com um pezinho Pezinho fechado Ele tem esse detalhe no joelhinho, olha Esse modelinho aqui Todos esses modelos dessa banca Tem esse detalhe lindo no joelho E eu amei as cores dele Olha esse roxinho Tem esse uva Tá maravilhoso, tá vendo? Acho que ele dá tanto pra menino como pra menina E achei lindo esses macacõezinhos aqui O Suede é o tecido melhorzinho Ele é uma malinha também Pros dias de calor pra você Mas se você beber, não passa frio Aqui tem mais body De R$8,99 Body PMG Amigas, essa loja é gigante Nossa, tem muita coisa Essas bancas que tem aqui na frente, sabe? Tem um... Tem muita coisa mesmo Então aqui são os bodies mais divertidos Com estampas mais divertidas R$8,99 cada um Body de lhama Super difícil a gente achar coisa de bebê de lhama, né? Então no lojão do baixinho tem Aqui tem mais body divertido R$9,99 Esses dessa banca aqui Eu acho que a estampa deles é maior, sabe? Do que a dos outros Tem muita frase Engraçadinha, enfim Esses aqui são bem legais pra você dar de presente, né? São bem divertidos Amigas, aqui mais mijãozinho Estampado Então tem bastante mijãozinho estampado Várias estampas Como eu tô mostrando pra vocês E esses dias a gente fez uma live Fez uma live com vocês Pra quem ainda não viu Tô deixando ela linkada aqui em cima Mostrei também mais um monte de roupinha linda Na Mundo Mágico do Bebê Que fica lá próximo da Maria Marculina Então se você ainda não conferiu Eu vou deixar linkado pra você aqui em cima, tá? E olha só Que coisa linda Essas calças Se você então é aqui do BC Eu acho que vale a pena sim Você dar uma passadinha lá no lojão do Baixinho Eu vou deixar Ele tem unidade em outras cidades também Também vou deixar os endereços aqui embaixo pra vocês Tá? Aqui são os macacões curtos R$14,99 cada um Muito fofo O bebê fica com a perninha muito gostosa Nesses macacões, né? Tá a mamãe que mora numa casa mais quente Numa região mais quente Amigas, esse daqui tá mais difícil pra menino, viu? Ó, talvez esse modelinho aqui dê Amiga, não esquece Já vai deixando seu like aqui nesse vídeo, viu? Muito importante pra me ajudar na divulgação do canal, tá? Aqui tem mais mijãozinho Mijãozinho com a perninha fechada Com a perninha aberta O pezinho, sabe? E esses aqui são legais Porque eles são bem grandes Então acredito que serve até na Maria Luísa A Malu tá com 1 ano e 8 agora E olha só, amigas Eles têm um material maravilhoso E são da Bicho Molhado Na verdade, essa peça aqui tá perdida aqui no meio Essa peça da Bicho Molhado tá perdida ali no meio Vou procurar a banca e mostro pra vocês Aqui mais macacão Esse daqui é um plushzinho E tem essa aplicação, sabe? Ele tem verde, tem azul Pezinho que vira R$16,99 cada um macacão de suede Aqui macacãozinho de plush Bem quentinho, bem fofinho Pezinho fechado Olha esse azul marinho A Malu tinha um azul marinho Ela ficava maravilhosa nele Gente, como eu gosto da Malu vestindo azul marinho Fica tão linda Olha esse também, muito fofinho Esse azul mais abertinho E eles têm roupinhas da Bicho Molhado Como eu disse pra vocês Aqui é a banca da Bicho Molhado Essas calças são todas de marca Então Estão maravilhosas Miga, tem estampa assim Arrodo, duvido que você não vai encontrar nada Que você não goste Tem cinza Tem essa bem perua Pra menininha Olha, marronzinha Verde com cinza Vermelha Então tá bem diversificado Sabe? Eu achei muito legal isso Os produtos lá do lojão do baixinho São bem diversificados Aqui mais macacão de plush Esses aqui tem os detalhezinhos Mais diferentes Tá vendo? Na golinha, né? Eles são 80% algodão 20% poliéster Mesmo assim Eles são bem fofinhos, né? Fica aí a seu critério Se você gosta ou não desse material Mas ele é bem fofinho Aqui Já vou aproveitar Que tô aqui perto Vou mostrar alguns conjuntinhos Pra vocês Pra crianças maiores Tá dizendo aqui Que vai até o tamanho 6 Eu achei esses conjuntos Num tamanho bem pequenininho Num tamanho menor, sabe? Mas aí É a minha opinião pessoal, né? Não sei Como eu sou mãe de primeira viagem Às vezes Fico um pouco perdida no tamanho Aqui são estampas de meninos R$16,99 Aqui o que tem mais? Tem mais body, né? Porque o que a gente precisa nessa vida Quando o bebê nasce? Precisa de body, né amiga? É body pra dar e vender, né? Toda vez que eu saio com a maluca Eu levo só um body na bolsa A Maria Luísa faz uns 3 xixi que vaza E eu passo vergonha na rua Então eu tenho que comprar body Tenho que comprar macacão, né? Essa é a vida da mamãe, né? Olha esses aqui que fofinhos Os pezinhos que viram Já até me perdi aqui No tanto de coisa que eu já mostrei pra vocês Aqui tem mais mijãozinho Que é de malinha Uma malinha um pouquinho mais inferior Mas eles estão lindos também O tecido não é tão fininho Como aqueles de R$3, sabe? Mas ele também não é tão grosso Como dá bicho molhado Então, ó Estampa de menininho pra vocês Estampa de menina E assim, ó Se você resolver fazer O seu enxoval no lojão do baixinho Você vai ficar Leva a sua lista bem feitinha Porque, amiga É muita opção pra você Olha essas calças aqui Sabe o que eu vou contar pra vocês? Que essas calças de pezinho fechado São super importantes Pra logo que o bebê nasce E principalmente Nos primeiros dias Quando ele é recém-nascido Então, se preocupa sim De comprar roupinha recém-nascido Porque eu, exagerada Eu sou aquela mãe Que sempre compra tudo grandão Sabe? Então, comprei tudo grandão Pra Malu E aí, quando ela nasceu A minha sogra Teve que sair correndo Atrás de mijão pequenininho Com o pezinho fechado Porque a Maria Luísa Não tinha nada R& Então, já se prepara aí Coloca na sua listinha Alguns Porque são super úteis Esses daqui, ó São da Maffezone 100% algodão Aqui, migas Achei o troninho Olha só R$25,00 Troninho musical Trouxe um pra Malu Contei pra vocês Numa live Tô deixando ela linkada aqui, viu? Tava super na promoção Acabei trazendo um pra ela E aqui começa a promoção de verão Todos os conjuntos Com 30% de desconto Tá uma promoção bem legal Do Lojão do Baixinho Então, todos esses preços Que eu mostrar pra vocês Aqui na etiqueta Vocês consideram Mais 30% de desconto Aqui tem roupas Pros meninos Vou começar mostrando A parte masculina Pra vocês Que é onde eu já tô E as roupas Pra meninos Tá dizendo aqui Que vão até o tamanho 15 Como eu disse pra vocês Achei a forma deles Um pouco pequena Mas fica a seu critério, né? Se não, eu já vou mostrar tudo nesse vídeo pra vocês, tá? Porque se não o vídeo fica curtinho Vocês falam Ai, mano, eu queria um vídeo maior Então eu já vou mostrando tudo aqui pra vocês, ó R$63,99 esse R$47,99 Esse é o P Esse azulzinho é o M Ó, aqui embaixo tem mais Esse daqui são todos de menininhos R$46,99 Esse da Califórnia Olha esse Que ominho Esse daqui tá R$63,99 Esse daqui Olha esse Que basquetebol Coisa mais fofa Da vida R$44,99 Esse daqui Azul com vermelhinho E esse daqui tá a coisa mais linda, amigas Tem aquele pezinho, olha Com detalhezinho Deixa eu ver se eu acho o valor dele Pra falar pra vocês R$89,99 Tem outra cor também, olha Tem o macacãozão maior Pro bebê maior já Aqui também R$17,99 E tem ele com a perninha curta, ó Com a perninha e a manguinha curta R$15,99 Tem regata também aqui embaixo, ó R$15,00 Olha a variedade Isso aqui tudo de menino E aqui começam as fofuras de menina Pra gente ficar doida, né Esses são dessa marca Moleques A maioria são dessa marca Moleques Baby Olha esse aqui Que lindo, amigas Olha, cheio de detalhezinho Olha, cheio de detalhezinho Música Obrigado.